Por favor, não me peça Pra não te deixar ir embora E me escuta, tô com pressa O que falei não foi da boca pra fora Só te peço que não me ligue E não fale de nós por aí Esse jogo acabou, já não tem mais amor Pode ir O nosso amor assim já não tem mais jeito Essa paixão já saiu do meu peito Não adianta falar de nós dois Não adianta mais voltar atrás O nosso amor assim já não tem mais jeito Essa paixão já saiu do meu peito Não adianta falar de nós dois Não adianta mais voltar atrás É tarde demais Por favor, não me peça Pra não te deixar ir embora E me escuta, tô com pressa O que falei não foi da boca pra fora Só te peço que não me ligue E não fale de nós por aí Esse jogo acabou, já não tem mais amor Pode ir O nosso amor assim já não tem mais jeito Essa paixão já saiu do meu peito Não adianta falar de nós dois Não adianta mais voltar atrás O nosso amor assim já não tem mais jeito Essa paixão já saiu do meu peito Não adianta falar de nós dois Não adianta mais voltar atrás É tarde demais 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 É tarde demais